Fala do canal aqui que eu falo, mas você tem mais vídeos aqui, né? Eu tô aqui no YouTube vendo o vídeo que eu me vi, né? Aqui. Os vídeos. Não. Vamos aqui, isso aí, né? Suuui. Como a gente tá gravando, eu chamo todos os olhos. Eu acho que o vídeo vai demorar. Não, aquele outro. Outro. Assim. Vamos tomar pra vocês. Eu aqui. Eu aqui. Eu vou te tocar, né? Ok. Eu vou te tocar. Ok. Ai, pronto Não sei se vê nada Não consigo Não vê nada Espera aí Não vê nada Não deixa nada A gente nada Se vocês vêm Se vocês vêm Aqui Vocês não sabem o que eu tô fazendo Boa Boa, vou deixar sim Oi Pronto Consegui, magrão Eita Só puxando Vai chamando Vai chamando No grauzinho Vai chamando Olha o ferrão, meu olho Consegui Meu olho, meu olho, meu olho Galera, galera Pronto Tchau 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 O que é isso? Vamos lá. Ah, e ela queria saber se dava pra tirar foto e gravando, velho. Ah, e ela queria saber se dava pra tirar foto e gravando. Ah, e ela queria saber se dava pra tirar foto e gravando. Ah, e ela queria saber se dava pra tirar foto e gravando. Ah, e ela queria saber se dava pra tirar foto e gravando.